É rapaziada, o pessoal aqui, a mídia da Espanha, tá animada com a possibilidade do Mbappé chegar no time, né? O Mbappé aí não vai renovar com o PSG, essa situação sempre dá confusão. Vamos ver aqui a reação da mídia lá na Espanha, quem legendou esse trecho aqui foi o canal lá do Futirápido. Enfim, pessoal, vamos assistir aqui, cara. Por isso, então, o Madrid, hoje por hoje, tem a sua melhor futbolista, Vinicius. Estaria fichando a um jogador que se desempeñe na mesma posição. Por isso, volvemos a o que eu lhe mencionava do Manchester City. Para mim, esse é o acierto. Ancelotti, esse é o último ano de Carlo Ancelotti como entrenador do Real Madrid. Estou convencido que não vai seguir depois deste ano. Então, o Madrid está fichando a Mbappé, ou estaria fichando a Mbappé, vamos colocar o condicional. Um futbolista que joga na posição onde joga Vinicius. E não sabemos, depois, o técnico que chega, quais são as intenções desse treinador. A mim parece que aí é onde o Madrid termina falhando um pouco. O Madrid, talvez, é a excepção da regla, porque termina ganando graças a sua jerarquia de seus futbolistas e não necessariamente por um projeto deportivo. Mas é a obrigação do Madrid, José, de ter os melhores do mundo. E o de os melhores do mundo é Mbappé. Então, você tem que buscarla. Aí tendria que adaptarse. Você pode jogar até com um falso 9. Vai ter a Bele, que é um jogador, um criativo. Vai, você tem mais alternativas em seu ataque e você vai voltar muito mais enriquecido a seu plantel. Eu, por isso, proponía a Julián Álvarez. Me parece que é um jogador que se adaptaria mais ao que hoje é o Madrid e ao que hoje tem o Madrid. Mas se é Mbappé, se é o capricho de Florentino, e se o francês se deu conta que a decisão que tomou há um tempo é equivocada, pois o tem que fazer hoje. Esperar um ano seria tarde. Agora, o que diz Dionísio, animar por Harry Kane e o seguinte ano fichar a Mbappé, para quê? As ilusões, novo dorsal, novo número para Vinny Jr. A partir desta temporada 2024, o brasileiro, que foi o melhor futbolista do Real Madrid na temporada passada, vai levar o mítico 7 na espalda. Rodrigo vai levar o 11. Não gostaria muito a Rodrigo da posição. A Rodrigo não gostaria muito da posição. Por certo, a Mbappé gostaria da esquerda. Em o sitio de Vinicius. Correcto. Esse é outro debate que não temos aberto ainda. Sim, um melão importante. Mas pode jogar por dentro. Mas pode jogar por dentro também. Mas pode jogar por dentro também. Mas pode jogar por dentro. Mas pode jogar por esquerda. Mas pode jogar por esquerda, aunque podam moverse. E Vinicius pedirá a Mbappé, que ele gostaria de jogar por dentro do Real Madrid. E o Real Madrid, e isso, a ver, a Ancelotti, eu sempre lhe contava. A ideia que tinha Ancelotti era jogar com 4-4-2 e com Mbappé e vencem mais arriba. Antes, quando ele disse que não era em Madrid, ano passado. A ideia que tinha Ancelotti, Mbappé e vencem mais arriba. Mas a mim me dizem que Mbappé quer jogar por esquerda. Mano, se o Mbappé quiser jogar na esquerda, vai dar uma confusão gigante, tá? Vai ficar um caos, maluco. Sem brincadeira, pessoal. Você vai fazer o quê? Tirar o Vinicius Júnior dali, que é o melhor ponta esquerda do mundo. Eu, sinceramente, tentaria, se eu fosse Real Madrid e contratasse o Mbappé, convencer o Mbappé a jogar como falso 9, né? Agora que... Pois igual, não é um e outro. Mbappé e vencem mais. 2, 5 por esquerda. O primeiro equipe que vai contra o destrevo juntos. O que é o repartal. De la mano. 1 metro e meio para cada uno. Congidos de la mano. A la banda, seguramente... Se problema durará. Se problema durará. Eu entendo que con el 4-3-3... Un entrenamiento durará. ...tiene que jogar Mbappé de punta de Ronaldo Nazário. Porque é mais rápido que Vinicius, que é rapidíssimo. É verdade que não gosta de jogar mais. É verdade que não gosta de jogar de espaldas. Mas se pode favorecer um jogo, incluso escondiéndolo um pouco. Es decir, trayéndolo um pouco. O que querem fazer com o Bellingham. Que é como joga o Bellingham. O Borussia Dortmund tinha dois medios centros por detrás. E ele, com uma liberdade de chegada constante. Ou seja, o que querem fazer o Madrid é adelantar a Rodrigo e a Vinicius. E a Mbappé, deixar-lhe flotar. Claro, o Real Madrid está montando um time maluco, né? Para a próxima temporada, rapaziada. Sem brincadeira. Agora que eu estou pensando nisso. Está montando um time maluco aqui, cara. Rodrigo, Mbappé, Vinicius Júnior, Brian Dias, Bellingham. É muito talento, cara. Isso que eles nem acabaram de contratar ainda, né? Não sei mais quem que eles vão trazer. Mas é uma loucura, rapaziada. O que está acontecendo? Acabou de sair uma notícia aqui, né? Que o Mbappé teria pedido perdão ao Florentino Pérez. Caraca, será que isso aqui é verdade, cara? Deve ser mentira, né? O Lequipe falou o seguinte. O Real Madrid está pronto para pagar 200 milhões. Ou seja, 1 bilhão pelo Mbappé, cara. Esse é o valor que o PSG quer para liberar o Mbappé, né? Cara, que doideira, rapaziada. Acabou de sair isso, ó. O Mbappé foi colocado à venda oficialmente aqui. Pelo Fabrizio Romano, né, cara? Ele falou também que o objetivo original do Real Madrid era agir em 2024 e não em 2023 aqui já, né? Só que o PSG quer se livrar. Quer se livrar, não. O PSG não quer que o Mbappé saia de graça, né? O PSG quer que o Mbappé, pelo menos, se ele não for continuar aqui, eles consigam vender para adquirir o dinheiro aí do Mbappé, né, cara? Aí tem sempre aquelas coisas, né? Que o Mbappé começou a seguir o Real Madrid no Instagram. Tem sempre isso, né, cara? Aqui, ó, segundo o Le Parisien aqui, né? O jornal francês. Aos olhos dos dirigentes do clube, nenhum jogador é insubstituível. Isso vale para o Mbappé. A direção planeja mostrar que nenhum jogador está acima da instituição. Ah, mano, essa instituição aí é pequenininha, cara. Esse time do Paris aí é mó minúsculo, cara. Tu acha que o Mbappé não está acima do Paris? Cara, claro que está, mano. Claro que está, rapaziada. Mas, assim, na moral, imagina se o Mbappé sai, o Neymar fica, né? Aí ia voltar só para o Neymar originalmente lá no Paris. O Messi já foi embora, né? Imagina um PSG contra o Real Madrid com o Neymar do lado do Paris e o Mbappé do lado do Real. Ia ser uma loucura, cara. Ia ser uma loucura, cara. Olha só, essa aqui também é boa. PSG estava tão confiante que o Mbappé iria acionar a opção de renovação por mais um ano que fez ele segurar uma camisa com 2025 escrito no anúncio da renovação. Quebraram a cara porque a opção não era deles e sim do jogador. O Mbappé optou por não renovar automaticamente mais um ano aqui no contrato dele. Eu acho que ele deve estar de saco cheio, cara. Ele deve estar de saco cheio, mano. E olha a treta aqui, o PSG acredita que o Mbappé é um jogador, é um homem ingrato. Depois de tudo que eles fizeram por ele, ele quer sair. É, eles deram a chave do clube na mão do Mbappé, né? E agora eles estão tomando facada nas costas. Vocês confiam em Mbappé, cara? Vocês confiam no Mbappé, mano? Esse que é o problema de vocês, cara. Esse que é o problema de vocês. Vocês ficam confiando no Mbappé? É, que é a maior serpente, né? O cara é a maior serpente, mano. O cara é mó traidor, quis dar facada nas costas do Neymar na última temporada. Enfim, rapaziada. Comenta aqui embaixo o que você achou aí dessa notícia do Mbappé. Da saída aí dele do PSG. O que você acha, pra onde ele vai. E é nóis, tamo junto. Forte abraço, valeu e até o próximo. E aí E aí E aí O que você acha, pra onde ele vai. O que você acha, pra onde ele vai. E aí E aí